Eu não sei, vai que cê sabe Tá junto aí, por favor Eu vou ajudar porque eu não conheço É legal que ela veio, passou, a cara vai A cara vai, a cara vai, a gente Vamos, vamos A cara vai, a cara vai A cara vai, a cara vai, a cara vai A cara vai, a cara vai, a cara vai A cara vai, a cara vai Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí